... Aí, tu topou o João lá outro, viu? Não, ele falou, ele ligou pra mim, ele tava em Santana ainda, eu e ele. Não, digo João. João lá na casa de Oswaldo, lá naquela poça d'água lá. Sim. Nós vinha sobendo pra cá, era pra... Era. Era? Vinha sobendo pra cá. Não, diga! Aí perguntou por eu, João? Não. É? Tira o retrato da roça. Tá aliás, ele bonito que a feira. Dá uma maneira de tudo, aí. Aí, do outro, você abre, ele não abre, deixa. Tá aliás, tá aliás. Tirar pra cá. Tchau, assim? Tchau, assim. Tchau, tchau.